E você aceitar o desafio Eu vou cantar o samba pra você dançar Meu swing provoca refio E pegue o cavaco, show vai começar Mandei meu cavaco chorar Avesa peças novinha, putaria varrota Avesa peças piranha, putaria varrota Vai me dar, vai me dar, a bolsinha tá sem palo Vai me dar, vai me dar, a bolsinha tá sem palo Ela cansou de passar com a xereca Vou matar o sapate, piranhado, piranhado Passa, passa a roçando a xereca no chifre 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 Eu vou passar sarrando a Glock com pentão de tarda Vai, vai, vai zarracabuda Vai, 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 vai Deixa a novinha de quatro e mete nela Botana, 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 botana Arrepio, me pegue o cavaco, o show vai começar Se você aceitar o desafio, eu vou cantar no samba pra você dançar Eu swing provoca, arrepio, me pegue o cavaco, o show vai começar Mandei meu cavaco chorar